É porque nessas coisas, a sequência, assim, cronológica, é um pouco difícil. É porque prende você, e eu confesso a você que em matéria de data eu sempre fui muito errado mesmo. Aí você se recorda do fato, o fato em si. Por exemplo, a Flores Bela, a Flores Bela, é a minha do Frazão também. Ganhou um concurso, gravado pelo Silvio Caldas, ganhou um concurso no Rio. Essa música é pouquíssimo regravada. É uma das coisas inexplicáveis da música popular também, às vezes. Por exemplo, a Flores Bela, é a minha do Frazão, não é aquela? Entre uma rosa amarela, um cravo branco e um jasmin, Encontrei as flores belas entre as flores de um jardim Implorei o beijo dela e ela nem olhou pra mim Afinal, as flores belas, todas elas são passeias Vendo que nada arranjava, eu dei o fora por mim E a Flores Bela, quando eu me afastava, correu atrás de mim Afinal, as flores belas, todas elas são passeias